Lançado há três anos, ele não tem figurado nas manchetes, mas o Fiat Cronos continua como uma boa legião de fãs. Então, vamos ver como ele continua se saindo. Roda a vinheta e vamos lá! Pegamos a versão Precision 1.8 com câmbio automático. Claro que depois desse tempo de vida, ele já estaria precisando de uma repaginada do visual. Mas suas linhas ainda agradam. Eu, particularmente, continuo achando ele mais bonito do que o irmão Argo. Principalmente na frente, mais agressiva e que ficou melhor com o novo logo script. E que é complementado pelo estilo cupê da capota e o bumbum saliente, que dá mais harmonia ao conjunto. O que foi conseguido porque manteve a mesma distância entre eixos do hatch. Mas se no estilo continua bem na fita, no espaço interno também não teve alterações. O encosto do banco traseiro é deslocado 10mm para trás em relação ao Argo, por causa do maior comprimento do carro. E o espaço é um pouco melhor. De qualquer maneira, quatro adultos e uma criança se acomodam bem. E o porta-malas, com ótimos 525 litros de capacidade, é ideal para uma família que gosta de viajar. Seria perfeito se não fossem esses braços, que podem amassar a bagagem. A boa impressão inicial continua com o acabamento, bem feito, com materiais de qualidade e arremates corretos. A chave presencial para abertura e fechamento das portas. O botão de partida. O ar condicionado digital automático. A tela do sistema multimídia, que se conecta com celulares. E o quadro de instrumentos com display TFT complementam o ar de sofisticação. Mas peca pelo uso excessivo de plástico e superfícies macias em tecido, igual ao revestimento dos bancos, só nos apoios de braço das portas dianteiras e apoio central. Sem falar dos poucos porta-objetos. E os que têm, serem pequenos. E num carro desses, que se diz topo de linha, além desses detalhes, também não ter de série, nem sensor de chuva, sensor crepuscular e nem câmera de ré, de pé, é o fim da picada, né dona Fiat? Em segurança também decepciona. De série, ele não tem nada além do trivial. Ou seja, só controles de tração, estabilidade, auxiliar de partida em rampa, Isofix, freios com ABS, apoios de cabeça e cintos de três pontos para todos e dois airbags. Se você quiser os laterais, são opcionais. Só lembrando que carros mais baratos vêm com quatro ou seis airbags de série e outros sistemas, tipo sensor de ponto cego ou frenagem autônoma. No Cronos, nem pensar. Dona Fiat, não tá na hora de repensar um pouco sobre esse pequeno detalhe de segurança? Afinal, esse carro não é tão barato assim, né? Mas não deixou de ter coisas boas também. Como a suspensão, que continua fazendo com que o Cronos, que é fabricado na Argentina, seja bom de curvas e, ao mesmo tempo, com um acerto bem feito para nossas maravilhosas ruas, estradas e lombadas. Com pneus aro 16 polegadas de série, absorve bem as imperfeições do solo, faz o Cronos rodar com conforto e mantém o carro silencioso mesmo em pisos irregulares, passando aquela boa sensação de robustez. No Precision, a mecânica continua a mesma desde o início. Usa o motor 1.8 flex e torque, que já demonstrou ser robusto e confiável. Entrega 139 cavalos de potência e um pouco mais de 19 kg de torque quando abastecido com etanol. Números que permitem um bom desempenho de uma maneira geral e que incrementam o prazer ao dirigir para quem gosta de uma tocada mais animada, como um 0 a 100 por hora em menos de 10 segundos. Porém, como o torque máximo só aparece em altas rotações, quando está em baixas o motor não responde muito rápido. Nessa hora, é preciso acelerar fundo para que o bom câmbio automático de 6 marchas reduza para se conseguir retomadas de velocidade mais rápidas. Porém, as trocas sequenciais das borboletas atrás do volante ou na alavanca de câmbio ajudam a minimizar o problema. E o consumo? Essa era a minha grande expectativa, para ver se os engenheiros da Fiat tinham feito algum progresso nesse quesito. Mas não, continua igual. Em nosso circuito cidade-estrada chegou a uma média apenas razoável de 7,8 km por litro de etanol e 11 quilômetros por litro de gasolina. O mais engraçado é que o sistema Stop Start, que ajudaria a melhorar o consumo e a emissão de gases poluentes, principalmente na cidade, e que era de série, foi eliminado. Enfim, o Cronos Precision 1.8 automático deveria oferecer mais pelo que custa. Mas de uma maneira geral, a grada pelas linhas, espaço interno e a quem está atrás de um carro familiar com um bom desempenho. Agora, se a sua preocupação é também com o consumo, então é melhor partir para a versão Drive 1.3, que além de gastar pouco, anda bem e custa menos. Ou então, esperar pelo novo motor 1.3 Turbo Flex da Stellantis, que acabou de ser lançado no Compass e na Toro, que reúne baixo consumo com bom desempenho, e que também deve chegar no Cronos o ano que vem. Tchau! Tchau! Tchau!